Agora, Brasília, por imagens, também aqui no Jornal da Manhã, José Maria Trindade. A informação chega que o Ministério Público Eleitoral pediu para caçar o presidente Michel Temer e deixar Dilma inelegível. É a novela desse julgamento. Será que sai esse julgamento, José Maria? Bom dia! Pois é, pediu mesmo. Bom dia, Uberrage, bom dia a todos. Olha, esse processo surpreendeu pela rapidez, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, tem ali as rédeas exatamente do fluxo desse processo de como ele seria desenvolvido. E marcou logo para a semana que vem, logo na terça-feira, são quatro sessões, duas sessões ordinárias e duas extraordinárias. E toda a indicação de que na semana que vem nós já teremos uma resposta para essa pergunta aí sobre a chapa Dilma Temer. Olha, é evidente que no Tribunal Superior Eleitoral a campanha será considerada imprópria, com irregularidades consideradas graves. Lembrando que o PSDB entrou com esse pedido de cassação da chapa Dilma Temer, né? Em dezembro de 2014, depois de pedir a anulação do processo através das urnas eletrônicas, desconfiando das urnas, desistiu, em seguida pediu a anulação, o Tribunal Superior Eleitoral arquivou o processo e ele, de forma inédita, foi reaberto. Enquanto isso, a Lava Jato, sempre a Lava Jato, prosseguia e mostrou o podre das campanhas eleitorais todas, né? Inclusive da chapa Dilma Temer. O interessante é que o relator, o ministro Herman Benjamin, um ministro muito competente, né? Foi procurador aí em São Paulo, um dos responsáveis pelo atual Código de Defesa do Consumidor. Me lembro que o então deputado Jovaí, Joacir Góes, lá da Bahia, junto com o Herman Benjamin, fizeram o Código de Defesa do Consumidor. Ele é muito detalhista e conseguiu fazer um parecer muito completo. Ouviu 58 testemunhas e muitos documentos, inclusive ações da Polícia Federal, que levaram demonstração de que houve, além de irregularidades eleitorais, crimes na área comum mesmo, né? Na área penal, lavagem de dinheiro, desvio de recursos da campanha para fins particulares. Então, tudo isso está no parecer. O voto do ministro ainda não está no parecer. E a novidade de ontem é que o Ministério Público apresentou o pedido e pediu sigilo, que foi aceito, né? Então, até iniciar o processo, todo o julgamento, todos os detalhes dos depoimentos ainda estão em sigilo legal. Então, o Bahia, na terça-feira, começa o julgamento. Politicamente, o presidente Michel Temer, e essa é a tendência, não deve, pode ser cassado e não deve ser considerado inelegível. E aí ele poderá ser o candidato nessa eleição indireta do Congresso. É, eu acho, viu, Zé, dificilmente vão anular a eleição, entenda-se, a chapa, e aí teria essa eleição pelo Congresso. Porque nesse caso, nessa hipótese, nós estamos no terreno da hipótese, eu não posso dizer eu, 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 porque tem gente que é louca que só diz eu, 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 né? Eu, o senhor, não, 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 estamos desenhando hipóteses e tal, né? Porque nesse caso que você está expondo, que é uma possibilidade, é verdade, teria a eleição considerada nula, ele tem de entregar o governo para o nosso amigo Rodrigo Maia, né, que é o sucessor legal, e aí é um vazio legal. Ninguém sabe em quanto tempo tem de convocar a eleição pelo Congresso Nacional, porque não há lei e a Constituição é omissa sobre tal. Alguém pode, por analogia, falar dos 90 dias no caso de uma eleição direta e tal, poderia buscar uma analogia, aí você sabe o que é, né? Mas, 90 dias do país parado, mas no meio de uma situação econômica tão boa, que a Denise sempre apresenta, um grande otimismo, mostrando como é que estão as coisas, só notícias boas, crescimento 10% ao ano. Até melhorou, mas interromper essa melhora com certeza. Você imagina, 90 dias, aí o Congresso vai analisar, aí entraria essa hipótese que você está lembrando, que é uma possibilidade, eu acho remota, mas o Temer seria então cadastro para acabar o mandato tal. Seria o caos. Então, a decisão vai ser estritamente política. Os autos do processo não servem para absolutamente nada nesse caso. O que vai ocorrer é bem provável, que vai separar Dilma de Temer, Dilma condenada e perde direitos políticos, hein? Não pode ser candidato em 2018 a nada, nem a síndica. Quer dizer, a síndica pode, acho que eu creio que pode, mas a síndica pode... Prédio público, não. É verdade, direitos públicos, então perdeu. Aí, Temer, com o descolamento, a condenação é de Dilma, não de Temer, e ele termina o mandato. E o julgamento não deve ser em quatro sessões a partir de terça-feira. Vão pedir vistas, está na cara. Já tem um ministro, olha como ele está cansado. Ele disse que pegou o processo, o ministro. Eles trabalham tanto, né? Os ministros. E ele leu 300 partes, ficou cansado. Primeiro o espaço é longo, entre uma linha e outra, mas ele ficou cansado. Coitadinho, ele tem poucos assessores. Então, a coisa toda, a armação é substituir Henrique Neves, Luciana Lossi, um em abril, outro em maio. Aí sim passar para o julgamento, né, Zé? Eu acho em prova. O que você, dentro com a sua larga experiência, quase que junto com o JK, em 21 de abril de 1960, o que é que você, como é que eu vou aqui, quando foi fundado, quando foi inaugurado, melhor, dizendo Brasília. O que você avalia dentro da tua visão aí com os bastidores aí de Brasília, Zé? Pois é, eu ouvi agora há pouco o Betinho, que se chegar a essa situação aqui em Brasília, só político honesto, sem problema, nós estamos aqui desempregados. Sem crise não dá, né? Ah, não, não precisa mais ninguém ficar seguindo o Congresso, vamos acabar com essa história de entrar de Brasília, não precisa, todo mundo bem, então é muito problema. Brasília, eu costumo dizer que tem mais perguntas do que respostas. Brasília. Obrigado.